Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Beatriz Silveira e eu vou estar aqui durante 40 dias clamando a presença do Espírito Santo sobre nós. Beata Helena Guerra, ela era conhecida como apóstola do Espírito Santo e o desejo do coração de Beata Helena Guerra era que o Espírito Santo fosse mais conhecido e mais amado. Nós vamos pedir a intercessão dela, de Nossa Senhora, também como título de Nossa Senhora de Pentecostes, que elas possam interceder por nós. Meus amados irmãos, eu quero te convidar hoje para fazer uma consagração ao Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, ele é uma pessoa, é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Muitos acham que o Espírito Santo, ele é uma força, que ele é um vento, que ele é uma pomba, que ele é uma energia, mas o Espírito Santo, ele é uma pessoa. E pessoas, elas têm intimidade. Pessoas, elas se conhecem, pessoas, elas têm um relacionamento. E é isso que Beata Helena Guerra tinha tanto desejo no coração e que eu estou aqui, clamando essa presença do Espírito Santo sobre mim e sobre você. O Espírito Santo, ele é o doador dos dons. Jesus, quando ele foi, antes dele ir, ele disse aos seus discípulos, eu vou, mas vós não ficareis sós. Eu vou enviar o segundo paráquete, o Espírito Santo de Deus, para que esteja convosco até os finais dos tempos, para lhes conduzir, para lhes fortalecer, para estar convosco. E é isso que nós vamos estar aqui, nesses 40 dias, clamando a presença do Espírito Santo, para estar conosco. E para que a gente possa, não apenas conhecer, mas amar, nós precisamos ter intimidade, intimidade com o Espírito Santo. Desejo no seu coração agora, peça, venha Espírito Santo. Eu quero te conhecer, eu quero te conhecer, eu quero, eu preciso ter um encontro pessoal contigo, eu quero nascer de novo. Jesus, com o encontro com Nicodemus, ele disse que era preciso que a gente nascesse de novo da água e do Espírito. Peça esse batismo hoje, eu quero o Espírito Santo. Jesus, tu queres o batizador, batiza-nos, renova esse batismo do teu Espírito, assim como tu disseres para Nicodemus, que tu possa vir falar hoje do nosso coração e nos batiza, nos renova. Peça esse novo Pentecostes, diz, eu quero nascer de novo da água e do Espírito, Senhor. Vem Espírito Santo, vem doce hóspede de nossas almas, tu és bem-vindo, Santo Espírito. Nós te desejamos, nós te queremos, nós precisamos de ti. Peça, meu irmão, o Espírito Santo é aquele que te dá força, é aquele que te dá sabedoria, é aquele que te dá mansidão, que te dá inteligência, é aquele que renova todas as coisas, é aquele que te dá paciência, é o que dá o dom da alegria. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. A Beata Helena Guerra, no livro que eu estou aqui falando para vocês, e vou me guiar muito por esse livro, é um livrinho pequeno, Novena ao Espírito Santo, ela fala que Deus nos fez com a sua mão eterna, com a sua mão paterna e com o seu amor eterno, e nos teceu e colocou dentro de nós as virtudes, e que essas virtudes elas são trabalhadas pelo Espírito Santo e elas viram frutos, fruto de alegria, fruto de paz, fruto de paciência. O Espírito Santo é que trabalha as virtudes em nós, os frutos que vêm. Qual é o fruto que você está plantando, meu irmão? Peça a presença do Espírito Santo. Você que está atribulado, você que está passando por dificuldade, você que está passando por uma doença, peça força, fortaleza o Espírito Santo. Não desista, você é amado de Deus, você é filho de Deus. Deus teceu você com suas próprias mãos e soprou o seu hálito. Soprou o seu hálito, nos deu vida, nos deu o Espírito Santo. E lá em Pentecortes, Jesus também sopra sobre os seus discípulos, que somos todos nós hoje. A igreja de Cristo, Deus de Cristo, é a cabeça e nós somos os seus membros. Ele soprou sobre os seus discípulos, eles estavam amedrontados, eles estavam com medo, trancados, não tinham coragem, estavam abatidos e Jesus sopra o seu Espírito. E eles criam ânimo, eles criam fortaleza, eles criam trepidez, eles criam ousadia, eles criam inteligência pra sair, pra desfocar o problema e pra pensar, mudar sua mentalidade para um novo tempo em suas vidas. É pra isso que eu te convido, um novo tempo na sua vida, através da força do Espírito Santo, através desse conhecimento, desse amor, mais dessa vivência, dessa pessoa que nos ama e que foi dado por Cristo a nós. Olha que presente, meus irmãos. Nós temos um Deus que está conosco, que nos ama e que quer ter essa intimidade conosco. Eu te convido agora pra fazer essa invocação, um ato de consagração, melhor, um ato de consagração do Espírito Santo. Ó Divino Espírito, que descestes com a abundância das tuas luzes e dos teus dons sobre a primeira comunidade, reunida no dia de Pentecortes, entre as paredes do cenáculo, eis diante de ti esta comunidade, eu e você, nós somos uma comunidade, que roga para renovar sobre ela o que foi consumado naquele memorável dia. Peça, renova, Senhor, renova o teu batismo sobre nós. Renova, Senhor Jesus, aquele sopro que foi dado em Pentecortes sobre nós. Eu quero nascer de novo. Você quer, meu irmão, nascer de novo da água e do Espírito? Eu quero. Deseje, vem Espírito Santo, faz esse novo Pentecortes hoje na minha vida. Eu quero. E para que isso aconteça, consagramos-nos a ti, oferecendo-te a nossa mente, a nossa vontade e o nosso coração. Ofereça, meu irmão. Ofereça agora para o Senhor a tua mente, a tua mentalidade, que Ele possa mudar a tua mentalidade, que Ele possa mudar o teu coração. Se você hoje se encontra com a mentalidade que você é um derrotado, você é uma derrotada, que você não consegue, que nada dá certo na sua vida, peça o Espírito Santo para mudar agora. Ele tem poder para isso. Abra a tua mente para uma nova mentalidade. Você é uma pessoa vitoriosa. Você pode. Em Deus nós podemos tudo. Para Deus nada é impossível. E Ele nos deu o Espírito Santo para nos fortalecer. Peça o Espírito Santo que venha agora sobre você e que possa mudar o seu coração. Seu coração está doído? Seu coração está com mágoa, com ressentimento? Alguém te traiu? Alguém te fez algo que te chateou, que te magoou? Que trouxe algum prejuízo para você? Abra o seu coração agora e peça ao Espírito Santo que Ele possa mover todo o ódio, ressentimento, mágoa. Diga, Espírito Santo, eu decido perdoar agora. Ajuda-me, Santo Espírito. Eu entrego a minha mente, o meu coração, todo o meu ser entregue agora, meu irmão. Todo o seu ser para o Espírito Santo. Para que Ele possa moldar. Para que Ele possa restaurar. Para que Ele possa te conduzir a esse novo tempo na sua vida. O que era velho deixa para trás. Tudo se renova. Tudo é novo. Através do batismo do Espírito Santo. Através desse amor. Através dessa unidade com o Espírito Santo. Através desse contato. Dessa intimidade com o Espírito Santo. Nós não queremos Santo Espírito. Diga para Ele apenas te conhecer. Nós queremos ter um contato pessoal. Uma intimidade contigo, Deus Espírito. Nós queremos mesmo que Tu seja mais conhecido. Mais amado. Mais experimentado. Mais falado. Diga para Ele. Espírito Santo, vem. Move os nossos corações. Renova-nos. Restaura-nos. Conduz-nos. A essa obra redentora de Cristo, Santo Espírito. O Verbo Encarnado realizou principalmente com a sua paixão, Cristo, a morte e quis confiar a sua igreja. Foi por Ti completada com o Pentecostes e nunca falhará. A obra redentora que é Cristo, o Verbo Encarnado, realizou principalmente com a sua paixão e morte e quis confiar a sua igreja. Foi por Ti completada com o Pentecostes e nunca falhará. Mas para que em nós seja mais intensa e fecunda a essa parte da igreja viva, igreja viva e em contínuo progresso espiritual, nos entregamos incondicionalmente a Ti, Santo Espírito. Meu irmão, para que nós possamos dar continuidade a esse mover do Espírito Santo na igreja, igreja viva que somos nós. Cristo é a cabeça e nós somos o seu membro, a igreja de Cristo em movimento. Para que essa ação, ela possa ser viva, ela possa ser contínua, ela possa se perdurar por toda a eternidade. Eu preciso querer estar na presença de Deus, eu preciso querer ter essa intimidade com o Santo Espírito. Por isso, diga para Ele, venha Espírito Santo, faz esse novo mover na minha vida. Meus irmãos, nós começamos um novo ano, nós estamos em janeiro, na metade do mês, hoje é 18 de janeiro. Faça um propósito hoje com o Senhor, para ter uma nova vida, para mudar de vida, para deixar essa vida velha, para se conduzir através da emoção, da ação do Espírito Santo. Nós vamos estar aqui durante 40 dias, falando sobre o Espírito, lendo a palavra, clamando, fazendo orações. Nós vamos estar rezando o Rosário do Espírito Santo, pedindo a esse mover, que Ele possa mover a nós, que precisamos tanto, que precisamos tanto de unção, que precisamos tanto de sabedoria, que precisamos tanto nesse novo tempo que nós vivemos, que nós não sabemos o dia de amanhã. Precisamos dessa fortaleza, precisamos estar firmes da nossa fé. Não é hora de desistir, meu irmão, não é hora de vacilar, é hora de orar. Transforme as tuas lágrimas em oração, em clamor. A Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Continuando, que a tua luz ilumine as nossas mentes, para que busquemos sempre a verdade, e não se deixem desviar pelas falsas promessas e pelos falsos profetas. A tua graça revigore a nossa vontade, e torne-a capaz de resistir as ciladas do demônio e da corrupção. Que os teus dons nos transformem em apóstolos, pela palavra e pelo exemplo. Ó Divino Espírito, repita para nós os prodígios da graça, verificados na primeira comunidade cristã. Quando descestes, faz com que, vivendo em ti, Santo Espírito, possamos trazer à igreja e ao Cristo Redentor tudo o que nos secunda, distribuindo para este maravilhoso plano de salvação, para a raça humana, que no dia de Pentecorte deram os primeiros frutos. Amém! Meus amados irmãos, o convite hoje para você é a intimidade com o Espírito Santo. Para que você seja esse novo apóstolo. Assim como Beata Helena Guerra fora na sua época e continua sendo, porque ela está lá no céu intercedendo. Um apóstolo do Espírito Santo, que nós possamos ser esses apóstolos do Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz nova todas as coisas. É o Espírito Santo que nos dá sabedoria. É o Espírito Santo que nos lembra de todas as coisas que foram ensinadas por Jesus. É o Espírito Santo que vai conduzir a sua igreja viva, sua igreja viva até os finais dos tempos. É o Espírito Santo que nos dá o equilíbrio. É o Espírito Santo que nos dá entendimento, discernimento. É o Espírito Santo que nos leva a amar ao Pai e ao Filho. Então, meus amados irmãos, o convite é para esses 40 dias. Todos os dias, durante 40 dias nós estarmos aqui, clamando essa força, esse poder, mas principalmente esse amor do Espírito Santo. Que nós possamos amá-lo, que nós possamos levar o conhecimento, as pessoas conhecerem e ter essa intimidade com ele. Fica na paz de Deus, que o Espírito Santo possa derramar sobre você e sua família as bênçãos que você está precisando hoje. Entrega para ele, diga para ele o que você está precisando. O Espírito Santo é um amigo. Ele está contigo. Você é templo do Espírito Santo. Você é amado de Deus. O Espírito Santo está aí. Basta você fechar o olho. Basta você entregar a tua mente e o teu coração e conversar com ele. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo isso seja para a honra e glória de Jesus. Um grande abraço. Fica na paz.